Boa tarde! Sejam bem-vindos, amiguinhos e amiguinhas, a mais um Bobo Esporte e a Seleção Brasileira, hein? Vamos ver a concentração da Seleção Brasileira lá na Grande Comari? Não, não, gente, foi só uma brincadeira. Mas agora o assunto é sério. Estou aqui para falar sobre a treta do presidente da CBF com o presidente do Creonte Futebol Clube, Almir Lavadovinsky. Almir, pode entrar. Tudo bem, Almir? Muito obrigado, Thiago, pelo convite. Ó, você pode ficar mais aqui, ó, mais de frente para a câmera? É uma coisa chata até de se perguntar, Almir, mas essa confusão toda que rolou com o presidente do... Porra, meu irmão. É para essa bobeirinha aqui que você me chamou nesse programa, é isso? Ah, meu amigo, tem mais o que fazer, rapaz. Dá licença. Ficou chateado? Fica chateado não, Almir. Ó, Almir ficou chateado. Mas agora, pessoal, vou falar uma coisa muito séria aqui, hein? E é com o pessoal de casa. Você mesmo, telespectador que está me assistindo aí em casa, queria que você prestasse atenção no que eu tenho para falar. Olha bem aqui nessa flor, ó, ó. Ó. É isso aí, galera! É isso aí, agora vamos falar um pouco de esporte. Eu vou mostrar para vocês um gol do Falcão de 1972 na seleção brasileira. Vamos ver aí, mostra aí. Não, gente, sério. Esse foi brincadeira, mas agora eu vou mostrar o gol do Falcão. Bata lá o gol. Não, gente, deixa de palhaçada. Mostra logo o Falcão, mostra o Falcão aí, pô. Olha lá o Falcão. Ah, que bonitinho. Olha só, cuidado pelo bico ao dedo. Olha o que é isso. Gente, agora vamos deixar de falar de coisa séria e vamos descontrair um pouco. O que é um pontinho amarelo tendo convulsão? É o Ronaldo na Copa de 98. Agora, o que é um pontinho marrom, cabeludo, com dente de égua, usando camisa do Barcelona, ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo e fez gol pra caramba em 2005. Quem é? É o Ronaldo também! É, galera! Bem-vindo ao site, senhor. Serviço de atendimento ao telespectador. Em que posso ajudá-lo? Oi, boa tarde. Eu queria fazer uma reclamação. Acabei de assistir uma esquete aqui de um programa de uns caras chatos, bobo pra caramba, com umas piadas infames, idiotas, sem graça demais. Eu queria deixar registrado aqui minha revolta, tá? Meu asco, meu nojo por essa esquete. Por favor. Tá. Só um minutinho, senhor. Sim. Boa tarde, senhor! Boa tarde, boa tarde. Você sabe o que é um pontinho gordo com a camisa do Flamengo e três travecos? É o Ronaldo! Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, 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 boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde.